Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Agora que eu cresci e evoluí Tava pensando aqui Como eu fui tão pouco Por você na adolescência me iludir Hoje eu sou mais feliz Em todas faço o outro Se eu acho bonito Fala aqui peco geral Se eu acho bonito fala que eu traco pau Ans, Ans, Ans Boto todas As reis de manhã Ans, Ans, Ans Boto todas as reis de manhã Ans, Ans Boto todas as reis de manhã Ans, Ans Boto todas as reis de manhã Boto, boto, todas pra ma, 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 ma Agora que eu cresci, evoluí Tava pensando aqui, como eu fui tão bobo Por você na adolescência me iludir Hoje eu sou mais feliz, em todas faço o outro Se eu acho bonito, fala que pego geral Se eu acho bonito, fala que eu trago pau Como todas até de manhã Boto todas pra mamarabar Como todas até de manhã Boto todas pra mamarabar Como todas até de manhã Boto todas pra mamarabar Como todas até de manhã Boto todas pra mamarabar Té, calma, calma, calma O DJ Nenê, o DJ Clem, ele vai até de manhã, calma Teu Felipe, sou do amor E aí, Legendas Funk? Original! Tchau!